Oi povo, tudo bem com vocês? Espero muito que é sim, sejam todas e todas muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E no vídeo de hoje, como vocês acabaram de ver na capa e no título do vídeo Hoje eu trouxe para vocês mais um vídeo de comprinhas e em seguida um DIY Porque a gente ama um DIY, não é mesmo gente? No vídeo de hoje eu trouxe aí um vídeo de comprinhas para vocês, foram pouquíssimas compras, pouquíssimas mesmo Eu acho que esse vídeo de comprinhas foi o vídeo de comprinhas mais pouca que eu já trouxe aqui no canal Mas como vocês gostam de ver, como vocês gostam de ficar por dentro de tudo E eu também amo trazer esse tipo de conteúdo aqui para o canal Eu resolvi mostrar assim mesmo, certo? Então vamos lá Mas antes de começar a mostrar, eu já quero te convidar a deixar um super like bem gigantesco Do Tomando a Sua Fé aqui nesse vídeo Porque vai me ajudar e me incentivar bastante E também aproveita para se inscrever no canal, caso você tenha caído aqui de paraquedas Se você é novo, seja muito bem-vinda Meu chamo Samara É um prazer ter você aqui comigo Então vamos lá pessoal Vamos começar, tá? Mostrando para vocês esses quadrinhos lindos, fofurentos que eu amei demais Que o primeiro é esse guia aqui para lavanderia Eu acho que eu já comentei com vocês, né? Em outros vídeos aí anteriores que eu queria estar decorando a minha lavanderia Vocês vão acompanhar tudo, tá? Não se preocupem Então eu comprei esse guia aqui para lavanderia, tá? É um quadrinho em MDF Que já vem com essa fitinha aqui, né? De fixação E eu amei demais E eu paguei apenas 5 reais em cada um deles, tá? Esse aqui está escrito Meu lar, minha paz Porque na minha opinião não tem frase melhor Que combine melhor com o nosso lar Do que essa aqui Meu lar, minha paz E ele é nessa coisinha aqui, gente Porque eu estou também, né? Além do rosa Eu também estou apaixonada Nessa coisinha aqui Que eu nunca sei que cor é essa Se é verde, se é azul Enfim, eu sei que eu gosto E ainda E ainda, né? Pensando na lavanderia Eu comprei, gente Esses potinhos aqui, ó Comprei esse E comprei esse aqui, ó Um maior e um menor Esse menor me custou 7 reais E esse maior me custou 8 reais Esse menor aqui Eu comprei pensando em colocar sabão em pó Tá? Sabão em pó Depois eu vou comprar outro Do tamanho desse, né? Porque esse aqui eu vou colocar amaciante Depois eu vou pegar outro do tamanho desse Do mesmo jeitinho Para colocar sabão líquido Porque eu quero deixar tudo Nas prateleiras Tudo bem organizado, sabe? No momento, né? Só deu para trazer esses dois aqui Mas Eu vou voltar lá E vou trazer outras opções também Tá? Eu quero deixar tudo organizadozinha Nas prateleiras, sabe? Com esses Botar Com Tudo dentro do organizado Nesses potinhos E também, né? Eu comprei Que foi vocês também Que me deram aí a ideia De colocar lá no meu home Um quadro com uma foto nossa Nós quatro Então Eu vi esse aqui, ó Marmorizado Olha só que lindo Eu vi esse aqui Marmorizado E eu comprei Ó, ele é assim E eu trouxe Porque eu achei Bem bacana, sabe? Esse estilo assim De mármore Está muito em alta Muito em gosto Então eu comprei Esse aqui Ele me custou 10 reais Foi bem baratinho É E também Ainda, né? Lá pra decoração do home Gente Eu comprei Essa torinha Aqui de madeira É Que eu comprei Pensando Em colocar É Aqueles pássaros Que eu tenho Colocar os pássaros Aqui em cima E eu acho Que vai ficar assim Show de bola Aí eu comprei Pensando nisso E ainda Tá, gente? Pra decoração Eu comprei Esse raminho De flores Aqui, ó Porque eu estou Pretendendo colocar Umas prateleiras Lá na minha cozinha E eu comprei Essa florzinha Aqui, ó Pra poder estar Colocando Essa florzinha Me custou 6 reais Aí eu comprei Esse regador De flores Aqui, ó Ó Ele é vidro, tá? Ele é vidro não Ele é Cerâmica E ele me custou 12 reais Aí eu escolhi Essa cozinha De flor Porque eu achei Que ficou bem bacana Sabe? Bem lindo Aí eu quero Estar decorando Em cima De alguma Prateleira Que eu vou Estar colocando Lá na cozinha Que vocês vão Acompanhar Se tudo der certo Vai ser o próximo Vídeo nosso E Eu gostei, ó Ele vai ficar assim Eu vou ter que cortar Mais um pouco Porque tá grande E fazer Aqui E ele vai ficar assim Gente E eu assim Amei demais Pra poder estar decorando Vai deixar a cozinha Com um ar de romântica E assim Ai, gente Eu me apaixonei Eu gosto muito Dessas coisinhas Assim fofas Sabe? Eu gosto demais E ainda Pensando na lavanderia Pessoal Eu comprei aqui Essa caixa organizadora Ó Ela custou Ela me custou Dezessete reais Ela é doze litros Certo? E eu comprei Também nessa cozinha aqui Por conta que A minha lavanderia Gente, eu pretendo Deixar mais essa cor Por conta que Eu já tenho outras coisas Com essa cor Por exemplo O meu mop É essa cor O meu varal É essa cor Aqui E assim Aí pra não ficar Pra não ficar Uma misturação De cores Sabe? Pra não ficar tudo Muita cores Junta Eu acho melhor Uma cor só Então eu vou trazer Mais a cozinha rosa Mais romântica Pra cozinha E na lavanderia Eu vou deixar também Só essa cor aqui Porque eu também Gosto muito Amo muito também Essa cor E essa caixa organizadora Aqui Eu comprei ela Pensando Colocar Panos de chão Dentro, tá? Pra deixar Mais organizado Pra ficar tudo Organizado No seu devido lugar Aí eu comprei Essa daqui Pra poder deixar Tapetes Panos de chão Tá entendendo? Aí eu comprei Essa E ainda Tá, gente? Pra decoração Eu comprei É... Esse papel Aqui, ó Contacte, tá? Esse papel de parede Ele é bem grandão Aqui tem três, tá? Tem o preto Tem o branco E tem o esse Aí eu comprei Esse aqui Aqui tem um metro Somente Ele me custou R$33 Esse daqui Foi bem carinho, né? Mas Eu estou pretendendo Fazer aí uma bancada Lá na minha cozinha Por conta que Eu não tenho mesa Vocês sabem Por conta que Eu quero fazer Uma bancada Sabe? Lá na cozinha Que a gente Não tem mesa Eu não tenho mesa Gente E é muito ruim Sabe? Aí eu comprei Eu tenho uma madeira Que eu trouxe ela pra cá Pensando justamente Em fazer isso Que eu também Reaproveitei essa madeira Que foi a madeira Do... Do meu armário antigo Que ele era até do balcão Então aquela parte Do balcão de cima Eu retirei Trouxe pra cá Pensando justamente Em fazer isso Aí eu vi Esse papel aqui Marmorizado Sabe? Aí eu vou Envelopar aquela madeira Fixar ela na parede E teremos aí Uma bancadinha E esses daqui Gente, ó Eu paguei R$4,00 Nesse papel branco Olha a largura dele Paguei R$4,00 Esse aqui tem Meio metro E eu pretendo Fazer aí O DIY de hoje Com vocês Que é Esse quadro Aí que eu vou Estar deixando a inspiração Pra vocês Aqui do ladinho Da tela Eu vou estar Produzindo ele Aqui agorinha No final desse vídeo Tá? Juntinho com vocês É... Por conta que eu tenho Aqui, né? Mas só... Olha aqui Olha só eles aqui Eu tenho Mas só que eles são Bem pequenininhos São 20 por 20 E eu achei que ficou Estranho, gente Muito pequenininho Então Eu não gostei Aí eu também Tenho uma madeirinha aqui Que eu vou mostrar Pra vocês daqui a pouco Aí eu comprei aqui, ó O papel preto, ó Pra poder estar fazendo Esse quadrinho Que eu mostrei pra vocês aí De inspiração Aí aqui eu comprei Um metro Aí ele Esse daqui Foi 8 reais Esse preto E esse branco Foi 4 reais Tá? E a madeira Que eu tenho Também foi reaproveitada, tá? Foi o fundo Da cômoda do Julho Que eu peguei Pra cá Olha só o tamanho, gente Vai ficar ideal, né? Pra esse estilo de quadro Que eu acabei de mostrar Pra vocês Então eu reaproveitei Aí no caso A gente agora Vai só envelopar, né? Eu vou só colocar O papel contacto preto Aqui no fundo Fazer o coração Né? Fazer o coração E colocar a frase aqui Por onde for Eu quero ser seu par Porque eu acho Que pra um casal Não tem uma frase Que combine mais, né? Com Com o casal Do que essa Porque eu mesmo Quero ser o par Do meu preto Pra sempre, né? Eu espero que ele também Queira ser o meu Então, minha gente Tem esse aqui Tá aqui Eu não gastei nada Foi o fundo da cômoda Que ia pro lixo Eu reaproveitei Por conta que eu via Esses quadros na internet Ficava paquerando Né? E achava um absurdo de carro Aí eu pensei bem Tá? E resolvi fazer Só que Se vocês gostarem Da ideia Da dica Vocês podem estar fazendo Com isopor Não tem aquele isopor fininho Vocês podem estar fazendo também Porque vai dar super certo também É somente vocês usarem A criatividade Agora vamos lá Para o nosso DIY Para produzir esses quadrinhos Por conta que eu estou Super, hiper, mega Ansiosa Eu já quero Colocar acima Na parede Para ver como que vai ficar Bora lá? Então, pessoal Para a gente começar A fazer aqui O nosso DIY A gente vai precisar Das madeiras Lógico E assim Caso você não tenha A talbinha Assim como eu Você pode estar fazendo Com aquele papel paraná Você pode estar usando O papelão A folha de isopor Que também Vai dar a mesma coisa Tá? Aí primeiro A gente vai envelopar Aqui, né? Como mostra aí na foto A inspiração Que eu peguei Eu vou passar O papel contact Aqui Nela inteira Vou envelopar E depois a gente vai cortar O coração branco Certo? E depois a gente vai E depois a gente vai E depois a gente vai A talba já está Envelopada Certo? Aí Agora Eu vou envelopar Outra E volto já Aqui com vocês Para que a gente Possa fazer o coração Tá? Prontinho, gente Já Envelopei As duas talbas De preto E Aí Para fazer o molde Do coração Gente Eu vou reaproveitar Aqui Essa parte de trás Que eu retirei Do papel Para poder Não ter erro Para poder Não errar Aí Eu vou Fazer o coração Aqui Aí se der certo Eu só decalco No branco No branco Para fazer o coração Nela A gente A gente vai Riscar Daqui Da curva Do linhavo Que fica E fazer Aqui O nosso molde Vou fazer Aqui O coração Fazer um coração A gente Faz um lado Só do coração E depois Recorta Não é isso Aí Quando recortar Sai Os dois lados E deu certo Ficou 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 Coração Aí Esse aqui É o nosso Truque A gente Vai partir Ele no meio E vai Colocar Uma parte Aqui E outra Parte Cá Certo Só que Agora Eu vou Usar Esse molde Para poder Passar Para o papel Contact Branco Porque Aqui Eu só Rabisquei Aí Eu vou Usar Esse molde Para passar Para o papel Contact Branco Gente Já recortei Aqui No papel Contact O coração Aí Agora É só A gente Dividir No meio Colocar Uma parte Cá E uma Parte Uma Parte De coração Em cada Talbinha Dessa Aí Eu vou Só Marcar Aqui Onde É o Meio Bem Certinho Para não Sair Torto Pronto Pronto A gente Acha O meio Né Aí É só Marcar Para cortar Música Oh my baby, got me staring at you So I'm crazy, why don't you bend that back for me We won't stop, got your feet both locked You get to fly with me I can take you down for a ride I take you around my life Jaywalking, crosswalking, lip-locking But you, I know it, you know it We make it We make it I can take you down for a ride I take you around my life Jaywalking, crosswalking, lip-locking, lip-locking I know it, I know it, I know it Oh my baby Gente, e olha só como que ficou as duas telas Ficou lindo, 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 lindo Eu estou apaixonada, apaixonada demais Aí agora a gente vai só colocar a frase aqui, né? Por onde for, quero ser seu pá Agora é que o bicho vai pegar Por conta que eu vou fazer a frase mesmo Eu mesma vou fazer Minha letra é péssima Mas eu vou fazer assim mesmo Aí eu vou colocar aqui junto com vocês, tá? Quase que não dava certo Mas graças a Deus deu certo aqui, ó Aqui eu ainda errei Eu queria fazer nessas letras assim Mas eu ainda errei O O, quase que não dava certo Mas eu já fiz aqui a primeira parte Agora eu só vou recortar Pra poder estar colando aqui E eu vou fazer também a outra parte da frase, né? E mostro já pra vocês aqui o resultado final Agora é somente recortar Pra poder colar Prontinho, gente Aqui eu já recortei as letras Então eu vou fazer somente uma parte aqui com vocês E volto com ele finalizado, tá? Pra gente colocar ele lá na parede, tá bom? Aí eu... Aqui eu cortei assim Aí eu vou formar aqui essa primeira frase Por onde for E a outra eu vou finalizar E depois eu mostro, né? Como que ficou E depois eu vou formar aqui E depois eu vou formar aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? E olha só o resultado final do meu quadrinho que eu acabei de fazer juntinho com vocês. Eu só não gostei muito dessas letras, mas depois eu vou dar uma organizada nelas. E vou somente, que eu tô vendo aqui agorinha no vídeo com vocês, que eu preciso juntar aqui um pouco mais. E eu vou fazer isso agora, só que eu vou finalizar, tá? Aqui pra vocês, porque eu já vou começar outro vídeo e eu nem vou aparecer. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês terem chegado até aqui no finalzinho desse vídeo. E é isso. Grande beijo no coração de vocês, sucesso pra todos vocês e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E assim, reproduzam, tá? E me marquem, porque eu vou amar saber que vocês gostou, reproduziu na casinha de vocês. Grande beijo e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Fui!